No Brasil, os direitos humanos ainda não são respeitados. Cidade viva! Na hora dos encargos, tu é cidadão. Na hora de fazer valer os direitos, tu é muitas vezes considerado anormal. Em Porto Alegre, existem políticas e ações para garantir o respeito aos direitos humanos, respeito à igualdade e às diferenças. Eu acredito que realmente a felicidade vai ser o dia em que a gente tiver uma sociedade sem discriminação. A individualidade tem que ser respeitada, com certeza. E eu acho que Porto Alegre avança muito nisso, né? Para aprofundar a discussão e definir metas para enfrentar os problemas do respeito à cidadania, está se realizando a primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos. É interessante que as pessoas participem dessa Conferência Municipal, que vai discutir exatamente essa questão de base, que é o respeito ao ser humano. O papel do poder público é despertar a própria cidadania das pessoas e combater essas discriminações. Mas a Prefeitura já desenvolve uma série de ações que permitem um enfrentamento concreto às violações dos direitos humanos e à construção da cidadania. Uma das maiores conquistas é a conquista dos ônibus adaptados. A alteração de uma lei orgânica do município de Porto Alegre, que a gente conseguiu acrescentar não discriminação por orientação sexual. Os rebaixamentos de calçadas e acesso principalmente aos órgãos públicos, né? Na cidade da participação popular, a busca pela igualdade não cessa. Por direitos iguais para todos os cidadãos. De verdade. Eu fui num bar, tranquilamente. Um cliente comum, como qualquer pessoa que vai lá e paga. E fui agredido, até por falta de ser negro, né? Por isso participe da Conferência Municipal dos Direitos Humanos e afirme, em Porto Alegre, crimes contra as pessoas nunca mais. Conferência Municipal dos Direitos Humanos e afirme,